Deus conhece o seu coração, então não se preocupe com o que as pessoas pensam de você. Sabe, a Bíblia diz que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará doente. Existem pessoas que elas enxergam os outros pelas lentes delas, e como os olhos delas são maus, elas só vêem maldade nas tuas ações. Mas sempre tentando achar algo ruim na vida das pessoas. Muita gente vai ser injusto com você, muita gente vai julgar você, vai falar mal, vai calunhar. E isso não é só nessa fase da sua vida. Todas as fases, sempre haverá aqueles que vão gostar de nós e aqueles que não vão gostar de nós. Agora, uma coisa é certa, Deus conhece o teu coração, Ele sabe as tuas intenções. Existem dois caminhos aqui, se as tuas intenções são egoístas, se as tuas intenções são ruins, Se você tem segundas intenções, peça perdão a Deus, santifique-se ao Senhor. Ele vai orientar sua vida para que você tenha o coração puro e inocente, como precisa ter todo cidadão do céu. Agora, se o teu coração está sendo purificado pelo Espírito Santo, fique tranquilo. Deus é o justo juiz. Se você está fazendo as coisas certas com a intenção certa, está tudo bem. Qual que é o grande problema dessa história toda, gente? É quando eu faço a coisa certa pelo motivo errado. Por exemplo, tem gente que devolve o dízimo para tentar, de alguma maneira, pedir uma bênção especial de Deus. Uma espécie de manipulação. Ele está fazendo a coisa certa, o dízimo é bíblico. Você pode dizimar ou não dizimar, mas a Bíblia diz que a gente deve dizimar. Agora, se a pessoa faz a coisa certa pelo motivo errado, às vezes a pessoa vai e ajuda uma entidade que precisa, uma ONG, ajuda a pagar uma conta de luz, uma conta de telefone de alguém, dá uma cesta básica. Mas se ele está fazendo isso com a intenção de que as pessoas vejam a generosidade dele e que de alguma maneira o enalteçam, ele está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Tão importante quanto a ação é a intenção. Entende isso? Seja bem-vindo ao Bom Dia Jesus. Eu espero que as suas ações e intenções estejam santificadas aqui na Palavra de Deus. Fiquem comigo até o final. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Quero orar pelo seu trabalho, pela sua saúde. Se existe algum problema, alguma dificuldade aí no seu coração. Escreva nos comentários o seu pedido, o seu clamor. Nós vamos orar por você. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. E eu sei que muitos de vocês leem os comentários no Facebook, no Instagram, no YouTube. Leem, oram, intercedem. E eu louvo a Deus porque nós vamos fazendo uma corrente do bem, uma corrente de oração todos os dias. Porque Jesus nos ensinou a orar todos os dias. Louvado seja Deus. Quero agradecer a você que é um remador, que rema para águas mais profundas. E que nasce no reino de Deus como um missionário. Você que está sempre compartilhando no Instagram. Eu sempre vejo as pessoas mencionando aqui o Bom Dia Jesus, os Reels. No Facebook, as pessoas compartilhando. No YouTube, é que nem se fala no WhatsApp. Então, olha, são centenas de milhares de pessoas alcançadas todos os dias graças a você. Que Deus te recompense muito por tudo isso. O texto para reflexão está aqui no Salmo 139, no verso 1 e 2, que diz assim. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe percebes os meus pensamentos. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe se os seus pensamentos são bons ou maus. A Bíblia diz que Deus odeia pensamentos maus. Tem gente que vai arquitetando a maldade. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. São pessoas manipuladoras que agem sempre com uma luva de pelica, mas com garras afiadas. São instrumentos do diabo. São instrumentos do mal. São manipuladoras. Compram as pessoas com favores, às vezes com dinheiro. E vão manipulando. E vão fazendo um cinturão de bajuladores ao redor. E eles vão manipulando as pessoas. E as pessoas carentes, muitas vezes inocentes, caem. E mais cedo ou mais tarde, vão sofrer nas garras desse tipo de pessoa. Deus odeia manipuladores. Deus odeia pensamentos maus. Deus quer que eu e você busquemos Ele em oração para que haja pureza de alma. Pureza de pensamentos e de coração. Sem segundas intenções. Sem intenções conturbadas, escondidas. Deus quer que você seja semelhante a Jesus. Você quer ser semelhante a Jesus? Você quer que os seus pensamentos sejam puros? Sim ou não? Quer? Então escreva aqui nos comentários. O código espiritual de hoje, aqui no Bom Dia Jesus, é... Meus pensamentos são teus. Né? Referindo-se a Deus. Meus pensamentos são teus. Peça para Deus influenciar os teus pensamentos. Peça para Deus colocar pensamentos de paz, pensamentos de esperança, pensamentos de bondade. Não de mágoa, não de raiva, não de ódio, não de tristeza, não de vingança, de inveja, de cobiça. Peça para Deus tirar essas coisas de dentro de você. Isso é próprio da raça humana, porque somos pecadores. Mas o Espírito Santo tira isso de dentro de nós e coloca sentimentos puros de amor, bondade, alegria, felicidade, generosidade, altruísmo, domínio próprio. Deus quer ver você voltando a sorrir, não só nos lábios, mas na alma, no coração. Louvado seja Deus pela tua vida, pela tua casa, porque Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Grandes coisas. Ele conhece o teu coração. Ele conhece o teu coração, tenha certeza disso. Querido, Deus abençoe você. Esse ministério, ele é mantido por amigos e colaboradores. E se esse ministério, se esse movimento espiritual aqui nas redes sociais, se a nossa igreja virtual abençoa você, nos abençoe para alcançarmos mais pessoas. Você pode fazer sua doação, sua oferta, através da chave Pix, que aparece aqui agora na sua tela. É o jeito mais simples, mais fácil. É um e-mail, né? Essa é a chave Pix. É ministérioivansaraiva.gmail.com Ministérioivansaraiva.gmail.com Sem acento, tudo minúsculo. Você pode colaborar para irmos mais longe e Jesus chegar cada vez mais perto. Deus abençoe o seu lar, a sua vida, toda a sua família. Vamos juntos orar. Amor. Señor Dios, Pai, Criador dos céus e da terra, santifica o nosso coração, purifica nossos pensamentos. Queremos, ó Deus, ter boas intenções, intenções santificadas pelo teu Espírito Santo. Afasta de nós todos os pensamentos maus De ódio, de vingança, de raiva, de mágoa, de tristeza De angústia Tira a ansiedade do nosso coração Tira o desespero, as preocupações E coloque pensamentos de paz Pensamentos de amor, de afeto De compaixão, de generosidade Que o nosso coração seja puro Que o Senhor possa nos limpar De toda sujeira, de todo pecado Por favor, Senhor Permita que sejamos cidadãos do céu Vivendo aqui na terra Que cada um aqui nesse dia possa ser luz Possa ser o sal da terra Na sua casa, na vida dos seus familiares No trabalho, no emprego, na igreja Em todos os lugares Pai, por favor, esteja conosco Cuide de cada um de nós Em nome de Jesus, amém E lembre-se sempre, amigo Deus é a sua força e fortaleza E é ele quem desembaraça Perfeitamente o seu caminho